Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Olha só, tem episódio novo do Chamado Central, a minha série policial no YouTube. Olha lá que tá do cara... Eu acabei de rever essa minha última imagem pedindo pra você assistir mesmo e não entendi por que que eu fiz cara de mal. Então assiste lá mesmo, sorriso. Sorriso. Senhor Tonidade, não é? Não é isso que vocês podem dar. Deixa eu expressar, deixa eu expressar isso. Eu sou um artista, gente, pode te beijar. Um momento de alegria canina. Eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Vão comer? Vão comer! Dá a patinha, dá a patinha. Yeah! Vamos! Ei! Você começa aqui então. Yeah! Este foi o momento de alegria canina. O que vocês estão fazendo aí? A gente tá brincando! Ok, ok, vou embora. Tchau, até mais. Até mais. E o que você está fazendo aqui? E o que eu mesmo estou fazendo aqui? E o que eu mesmo estou fazendo aqui? E o que você está fazendo aqui? Vai! Vai! E o que você está fazendo aqui? 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 Obrigado.